O Whatpapo Empreendedor de hoje está na zona leste de São Paulo, no bairro do Anália Franco e espera ver você sorrir. Porque vem notícia boa por aí. Por exemplo, para quem tem medo de dentista. Isso quem vai contar para a gente é a Carla Sarne, fundadora de uma das mais premiadas redes odontológicas do mundo. Eu convido agora você para entrar comigo no escritório da Sorridentes. Obrigado por nos receber aqui no Brasil, porque eu sei que a senhora mora nos Estados Unidos, em Orlando. E recebendo a equipe do Sebrae hoje aqui, como é que surgiu a Sorridentes? O que é a Sorridentes? Olha Maurício, primeiro eu quero agradecer o convite de poder estar aqui e compartilhar um pouco da minha história com as pessoas que estão nos assistindo. E eu tenho muito orgulho de contar como surgiu a Sorridentes. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, próxima a Ribeirão Preto. E quando eu tinha 15 anos de idade, eu estudava para ser professora, porque era o único curso de graça que tinha na minha cidade. Vamos falar o nome da cidade? Pitangueiras. Pitangueiras. Lá no interior de São Paulo. Meu pai motorista de ônibus, minha mãe cabeleireira. Eu prestei o vestibular de odontologia a convite de um primo e passei com 16 anos de idade. E aí veio meu primeiro grande desafio, como me manter numa cidade a 300 quilômetros da minha casa sem poder contar com um real da minha família. E aí eu falo que na faculdade meu apelido era camelô, Maurício. Todo dia eu tinha alguma coisa para vender. Eu vendia roupa, sapatos, bombom de leitininho. Cheguei a vender até água na porta da faculdade. Por que o odonto já tinha? Olha, eu sempre gostei de gente. Eu amo estar com as pessoas e eu gosto de cuidar das pessoas. Eu sou muito caprichosa, sou muito detalhista. Então eu falo que se eu não tivesse feito odontologia, eu teria feito medicina, enfermagem, porque eu gosto de cuidar das pessoas. Eu gosto de gente. Empreender, então, é um sonho já que começou desde pequena. Olha, quando eu tinha 12 anos de idade, eu fiz meu primeiro empreendimento. Minha mãe cabeleireira comprou uma lojinha de roupa, veio uma caixa de carretéis de linha. E ela disse que não vendia linha, que ela vendia roupa e eu pedi a caixa de carretéis de linha para ela. Fiz uma banquinha na porta de um supermercado na minha cidade, vendi uma caixa de carretéis de linha uma semana e realizei meu primeiro sonho. Comprei minha primeira Calói CC cor-de-rosa. E a hora que eu peguei meu diploma em Alfenas, eu vim para a cidade grande. Eu sonhava morar em São Paulo. Mas eu me formei com um propósito. Que morar bem, comer bem e ter saúde de qualidade era um direito de todos. Quando eu formei em 1995, Maurício, o que tinha no Brasil? Dentista para rico e dentista para pobre. Os ricos tratavam em consultórios chiques, com materiais bons. E muitas vezes as pessoas mais simples tratavam em sobrelojas as chamadas clínicas pops, que nem esterilizavam material direito. O que eu fiz? Eu trabalhei em São Paulo em dois, três lugares que não deram certo. E o terceiro lugar que eu fui trabalhar, o dono não era dentista e ele me entregou o consultório. E aí eu comecei a fazer a odontologia que eu realmente sonhava. Atender as pessoas de forma humanizada, de forma única, com respeito. Usando material de primeiríssima linha. Parcelando tratamento para que as pessoas não arrancassem mais seus dentes. Eu explicava a importância de manter os dentes na boca. E principalmente um atendimento humanizado. Seis meses depois que eu atendia neste lugar, em cima de uma padaria, eu tinha fila de espera de gente. Para passar comigo de até um ano. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu fui investindo no meu negócio. Então ao invés de eu comprar um carro, ou comprar uma casa, eu dizia, não, meu negócio vai me dar muitos carros. Eu especialista em cirurgia. Aí eu trouxe um especialista em aparelho. Outro especialista em canal, especialista em criança. Em prótese fui montando um time. Só que não tinha mais para onde crescer. E aí o que aconteceu? Eu fui ao banco. Peguei um dinheiro emprestado para pagar em 15 anos. Falei, agora eu vou fazer uma dívida. E eu construí a primeira sede da Sorridentes. Fui nos jardins, no bairro dos ricos. Copiei tudo o que os ricos tinham. E montei uma clínica para a classe C. Aí o negócio explodiu. Nós surgimos para atender a classe C. Hoje 17% do nosso público é A. Hoje nós temos mais de 5 milhões de clientes. Mais de 360 Sorridentes espalhadas pelo Brasil. E o melhor de tudo, com 95% de satisfação nos atendimentos que nós fazemos. O que tua história de vida te ajudou? O pai, motorista, mãe cabeleireira, te ajudou para chegar aqui? Olha, eu gosto muito de falar sobre isso com as pessoas. Porque os meus pais se separaram muito cedo. Minha mãe tem 3 filhos. Cada um com diferença de idade de um ano e alguns meses. Quando meu irmão, logo que meu irmão nasceu, meu pai decidiu ir embora. E minha mãe ficou com 3 filhos pequenos, sem profissão e com 3 boquinhas para dar o que comer. Minha mãe me colocava no salão de cabeleireira para ajudar. Depois me punha na loja para atender e ela dizia que eu tinha que aprender a lidar com o cliente. Que era o cliente que ia pagar as minhas contas. Então, a minha história de vida me ajudou muito a desenvolver o meu lado empreendedor. E o nome Sorridentes é bem legal, né? Como é que aconteceu? Na faculdade. Onde eu estava num sítio, atendendo uma comunidade carente, num projeto da faculdade. E eu estava tratando uma criança pobre, bem simplesinha. E a mãe me convidou para comer na casa deles. E lá eu vi uma cena que era assim, né? Eles tinham na mesa um arroz e uma galinha caipira. O pai chegou da roça, lavou a mão, a família toda reunida ali. Mas uma família extremamente feliz, Maurício. Extremamente sorridente. Naquele dia me veio o nome Sorridentes na cabeça. Para ser um franqueador da Sorridentes, o que é necessário? Durante 12 anos, eu só tinha unidades próprias. No começo, eu só vendia franquia para quem era dentista. Porque eu achava que para ter uma Sorridentes, a pessoa precisava ser dentista, Maurício. Até que um dia, um ex-diretor da Unilever, dois engenheiros me procuraram, um ex-executivo da Embraer. Eu comecei a receber pessoas que não eram dentistas, querendo montar um negócio como o meu. Administradores de empresa. E aí nós demos a oportunidade dessas pessoas entrarem. E eles fizeram uma excelente gestão. Então eu falo o seguinte. Para você entrar para Sorridentes, você passa por um processo de seleção. Então nós estudamos o perfil do candidato. E aí nós damos todo o suporte, todo o apoio, toda a transferência de know-how para ele ter sucesso no negócio. Navio, bariloche, conta um pouquinho dessas histórias para a gente. Olha, eu amo viajar. Vou lhe contar o que eu fiz num navio. E eu estava sentada na piscina e vinha uma pessoa me servir. E ela tinha, essa moça tinha os dentes todos amarelados. Aí eu ficava olhando para o dente dela, né? E eu falava assim, eu vou falar para ela. No primeiro dia eu não disse nada. No segundo dia do navio eu comecei a fazer uma consultoria para ela no navio. Ela convidou mais duas amigas para tirar mais duas dúvidas comigo. Resultado, eu conquistei três clientes no navio. O que eu combinei com elas? Olha, o navio vai parar sábado. No próximo sábado, quando ele atracar de novo, eu mando buscar vocês. Então, descia uma pessoa para o porto, colocou as três no navio, subiu para São Paulo. Eu tratei a boca das três inteirinha e devolveu para o navio. Só que no sábado seguinte, elas fizeram tanto sucesso dentro do navio, que eu precisei mandar descer três carros. Aí subiram 16 pessoas. E frigir dos ovos, como diz lá no interior. Eu paguei a minha viagem inteirinha e ainda ganhei cinco vezes mais do que eu gastei na viagem. Vão inventar algo que vai acabar com o medo de dentista? Olha, eu acho que isso melhorou muito, muito nos últimos anos. As pessoas tinham muito mais medo. Mas hoje a gente usa equipamentos muito modernos, muito. Você pega, por exemplo, um tratamento de canal, né? Hoje você faz um tratamento de canal, muitas vezes, com equipamento chamado rotatório, numa única sessão. As pessoas não iam tanto ao dentista como estão indo agora. As pessoas precisam fazer prevenção. Hoje tem muita tecnologia que a gente usa. Anestesia computadorizada para o paciente não sentir. A queimação da anestesia. Então, hoje nós usamos câmera introral, Maurício, que é bem bacana. A gente põe na televisão, na tela, para o paciente ver o problema que existe dentro da boca dele. Dicas para quem quer empreender. O que pode falar? Olha, tem algumas que eu gosto muito, né? Eu falo que a determinação faz muitas pessoas chegarem onde outros não chegam. Então, para você empreender, você tem que estar determinado. O propósito. O que vai te fazer levantar da cama todos os dias. Eu falo que o dinheiro é consequência daquilo que a gente faz. O dinheiro é consequência do nosso trabalho. Mas é o propósito que vai fazer você realizar o seu sonho, levantar da cama todos os dias e correr atrás dele. E a última dica é, sonho precisa ter prazo. Com certeza, essas palavras, a senhora disse na Feira do Empreendedor, que tivemos em 2019. Como é que é palestrar para um público de uma Feira do Empreendedor? Olha, eu amo dar palestras no Sebrae. Por quê? Porque eu sei que as pessoas que estão lá estão querendo aprender. Eu fico super feliz quando o Sebrae me faz esse convite por inúmeros motivos. Como eu disse, eu adoro estar com as pessoas, eu adoro gente. Eu poder trocar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência e motivar, incentivar pessoas a buscarem os seus sonhos. Muita gente não empreende por medo. E eu falo a seguinte coisa, não tenha medo de errar. Arrependa-se do que você não fez, mas caminhe pra frente. 2020 estará na Feira? Com certeza, né? Com certeza. Pra mim é uma honra estar sempre ao lado de vocês, apoiando os projetos de vocês. E eu quero compartilhar aqui uma coisa com o pessoal. Eu tenho vários cursos. Só como dentista eu tenho três títulos de especialização. Nem combinei isso com o Maurício, que eu vou contar pra vocês. O grande divisor de águas na minha vida foi um curso chamado Empretec no Sebrae. Que eu fiz no ano de 2009. É assim, até aquele momento, o que eu achava? Que eu era uma dentista. A única coisa que eu enxergava era a boca do paciente e o meu mocho. Minha cadeirinha de dentista. A partir do momento que eu fiz o Empretec, eu passei a entender que eu era muito mais do que uma dentista. Daqui 10 anos, mais ou menos, como é que dá pra imaginar a Sorridentes? 10 anos não. Em 2022, eu vou chegar a mil lojas com as minhas três marcas. Sorridentes, Geolaser, que é depilação, estética e beleza, tudo em um só lugar. E a minha rede de clínica de oftalmologia, olhar certo. Mil lojas. Essa é a doutora Carla Sarne, fundadora da Sorridentes, uma das mais procuradas redes odontológicas do mundo. Doutora, um prazer falar com a senhora. Obrigada, Maurício. Muito obrigado. O Sebrae fica muito feliz de ouvir essa história de sucesso. Obrigada ao Sebrae pelo convite. Obrigada, Maurício, pela entrevista. Sou fã do trabalho de vocês e não estou dizendo isso porque eu estou aqui na frente das telas, não. Porque eu acredito de verdade. E eu quero deixar aqui um recado pra você. Se você ainda não fez o Empretec, não perca tempo. Se inscreva e depois você me conta nas redes sociais. É fantástico. Com a doutora Carla, da Sorridentes, fizemos mais uma edição do Bate-Papo Empreendedor.